Em meados de 1959, Juve Garcia, um ator nascido em Ouro Fino, Minas Gerais, mas curitibano de coração, tinha o sonho de criar um palhaço. Mas Juve queria um palhaço diferente, que pudesse misturar o fascínio do mundo teatral com a magia e reverência dos picadeiros. Sendo assim, eis que surge o palhaço Tubinho, um personagem totalmente diferente, com suas piadas, bordões, carisma e muito talento. Juve viveu por muitos anos esse incrível personagem. Já debilitado e sem condições de continuar atuando, passou essa responsabilidade para seu sobrinho Pereira França Neto, que desde 2001 vem com muito carinho e talento à frente do palhaço Tubinho. Renascia assim o antigo teatro Tubinho, depois de quase 20 anos sem fazer um só espetáculo. Para a surpresa de sua família em pouco tempo, Pereira França Neto, o popular Tubinho, aderiu uma grande legião de fãs por onde passou. Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Com sucesso do palhaço, surgiu o interesse de algumas empresas em lançar produtos com a sua marca, como um livro de piadas publicado pela editora Viena em 2006 e seu primeiro CD com músicas voltadas ao seu personagem. A resposta do público foi tão grande que a comunidade Sou Fã do Tubinho, de um site de relacionamentos, já teria passado de 6.500 integrantes antes mesmo de qualquer aparição na TV. Em sua passagem pelo interior de São Paulo, na cidade de Botucatu, foi rodado o primeiro longa-metragem de sua carreira, Tubinho, o filme, que foi exibido em mais de 25 salas de cinema somente nas cidades por onde Tubinho passou. E mesmo assim, foi visto por mais de 100 mil pessoas e teve uma aceitação positiva do público. A Visual Filmes e o Circo de Teatro Tubinho, orgulhosamente apresentam Tubinho, o filme. Tubinho, o filme. A história de um menino e um mundo mágico de risos e diversão. Ele será transportado a um verdadeiro pangue-pangue à Brasileira. E você vai vir com um cowboy muito trapalhão. O filme, 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 Ai, que dá uma raiva! Participação especial Humberto Maniani. Humberto Maniani. Duvido. O filme. Em outubro, nos cinemas. Com todo esse sucesso surge a ideia de três amigos empreendedores de transportar o palhaço para a TV. O projeto foi levado até a emissora SBT Centro-Oeste Paulista, onde foi aceito com muito prestígio. O programa Tubinho, o Rei do Riso, é mais um sucesso consagrado na região, tendo como foco mais de 10 mil acessos ao site do programa www.tubinho-na-tv.com.br, somente durante a uma hora de exibição do programa. Tubinho, o Rei do Riso. Como vai com as suas ciências ocultas? E já tem quem parece? Quem? E parece aquele homem que apareceu na televisão. Qual homem? Ele falava assim... Fala do mercado. Desculpa, é pra chamar de gênero. Fala do mercado. Fala do mercado. Tchá! Isso é para, rapaz. E falar nisso, rapaz, eu liguei ontem. Ligou? Só que eu liguei a cobrar. E o que ele respondeu? Ele falou desliguei, tchá! Você não quer ganhar dinheiro? Eu quero, mãe. Fazendo o quê? Ah, pata, é porque eu posso! Ai, ai, ai... Tipo assim, cara, o que você faz dói? É... Pera, pera, pera. Cala a boca! Oi, pera aí, meu Deus. Cala a boca! O que foi? Mas que boquinha fedida, não, meu Deus, que... É isso. Ó, isso aí mata urubu no voo, rapaz. É, rapaz. Vai lá dentro e dá uma escovadinha na chapa, que é melhor, viu? Fica sabendo de uma coisa. Eu não uso chapa, não, tá? Não. Eu uso ponte. Tá? Estão cagados embaixo da ponte, meu amigo. Só me coberta. Só me coberta. Ô! Vocês estão ficando? Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Puxa vida, mas como é que a gente faz? Ah, mas eu posso te pagar com um beijinho, você quer? Ai, 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 ai... Sai pra lá, sai pra lá. Um beijinho? Você aceita? Aceito, aceito. Com um barco de pagamento, um beijinho. Ai, 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 ai... Oh, beijinho... Então tá bom, Tamião. Cobra. Eu também não tenho dinheiro. Pode ser com beijinho. Meu beijinho tá certo já, tá fácil. Tá fácil, tá fácil. Pode ser com beijinho. Mas você não quer pagar? Passa no caixa, meu caro. Não, 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 não. Senta aí a rodeia. Pua. Pua. Porra. Que isso, rapaz? Não, botaque não, porra, fazia isso. É a força do arco, cara! Vamos lá então, sem medo agora. Caralho, meu Deus do céu! Até um, Deus do céu! Tão forte! Ó, ema, 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 cada um com seus problemas! É isso mesmo, tu me entende? Ô, ô, dona Nina! Coitado homem, olha a coisa com ele! O que você tá fazendo? Eu tô conversando com ela, velho! Não é assim você não sabe usar o aparelho? Tipo assim, cara, eu não sei! Não fala comigo! Por quê? Eu tô em depressão! Por que você tá em depressão, rapaz? Porque eu não sei usar isso aqui, não fala comigo! E foi! Eu tô em depressão! Liga pra ela, eu vou te ensinar como é! Como é que liga? Uma parte vai na orelha e a outra parte vai na boca! Como é que é? Uma parte vai na orelha e a outra parte vai na boca! Santo Deus! É! Me liga! Me liga! Me liga! Oi, Jota! Ao contrário! Alô, piorando! Oi, dona Nina! Pecinha! A senhora tem telefone? Tenho! Ai, me passa! Pra quê? Eu não ligar nem por engano pela morte! Nossa! Se desista uma mulher! Ai, que baita! Biscatão! Biscatão não pode! Biscatão não pode! Biscatão é melhor que isso aqui! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Gatão não, você ficou uma barca de uma mucleona! Não! Gente, vocês tem que rir, cara! Ninguém sabe! Eles não viram falar em mucleona e já sabem o que eu ia falar! Ai, que dá uma raiva! Também não é pra rir muito! Não tem tanta grata! Não faz isso! A minha risada dele é de vararia! Mas meu amigo... Ai, que tonto! Moça! Posso lhe dizer uma coisa? Diga! Você tem uns olhos lindos! Um corpo escultural! Uma boca linda! Você é perfeita! Ai, pena que eu não posso dizer o mesmo! Faz que ninguém eu mente! Faz que ninguém eu mente! Presta, seu povo! Sim! Quem vai atender o telefone é a irmã dela! É a dona Mercedes! Todo mundo sabe que é de mentirinha! Como é o nome da mulher? É a dona Mercedes! Tá! Como é a mulher? Oi! Ô, dona Mercedes, como é que vai, Benz? É, Benz! Não é Mercedes, Benz? Como é que tá o seu tio, Volkswagen? O seu tio japonês, o Michu Bishi? Pedir uma coisa, senhora! Acorde! Ei! Se ele não vai ligar o meu vestido, eu quero o meu dinheiro e eu paguei antecipado! É mesmo? É mesmo, sim, seu carinha de macaco! Veja o que é o artista! Sabe que vai apanhar e fica provocando! Ai, meu amor! Os shows musicais do personagem é uma forma de reconhecimento aos fãs, com a participação em eventos quando o personagem retorna às cidades por onde passou. As maiores feiras de negócios da região, leva o humorista para cantar seu divertido repertório. Em algumas delas, seu público foi estimado em mais de 30 mil pessoas. Este é um resumo da trajetória deste grande artista que, por onde passa, encanta, fascina e deixa saudades. Tubinho, o Rei do Riso, a mais nova cara do humor brasileiro.